No vídeo de hoje eu quero falar para você como você pode tomar decisões e principalmente o que eu fiz para tomar a decisão mais importante da minha vida. Deixa eu mostrar para você aqui. Essa esquina foi a esquina que mudou a minha vida para sempre, especialmente a minha vida profissional. E hoje eu quero compartilhar com você, eu trouxe você aqui comigo para contar o dia que eu decidi que eu ia me assumir e atuar como terapeuta. E é por isso que eu vim aqui gravar nesse lugar hoje, falar com você aqui, justamente porque quando eu tomei essa decisão lá atrás, eu estava saindo desta imobiliária aqui, desse lugar aqui, onde eu estava alugando uma casa que era o lugar que eu ia usar para começar a fazer os meus atendimentos. E aí eu estava saindo dessa imobiliária aqui com o carro, quando eu entrei, cheguei naquela esquina ali, não entrei, mas cheguei naquela esquina ali e fui dobrar na rótula, eu bati o carro de frente com uma moto. E eu quero contar um pouco dessa experiência para você hoje, para que eu consiga te inspirar também a tomar decisões que muitas vezes definem a sua vida para sempre. Então, bora que eu vou entrar dentro do carro para a gente conseguir conversar melhor e eu poder te contar mais sobre essa experiência. Quantas vezes você já teve uma ideia, uma inspiração ou você já foi movido para tomar uma decisão importante e você vai empurrando, vai deixando, vai deixando? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em 2006, eu estava trabalhando numa escola, estava bem até na escola, ganhava super bem, trabalhava numa escola privada e eu gostava de ser professora, eu gostava da profissão, eu gostava de ficar com as crianças, a minha especialidade era educação infantil, estava trabalhando e me formando em pedagogia. Então, eu tinha conhecimento, eu já estava projetada para viver uma vida como professora de educação infantil, aquela coisa toda, né? Quem me conhece há mais tempo já conhece um pouquinho dessa história. Mas, naquele dia em que eu virei aquela esquina que eu mostrei para você e que eu saí daquela imobiliária, eu realmente tive um sinal, um grande sinal de que eu tinha que tomar uma decisão. Porque embora eu gostasse de trabalhar na escola, eu já estava terminando o meu mestrado de reiki, eu já estava me projetando para dar curso, eu já tinha feito alguns atendimentos e eu estava sentindo um chamado muito grande. Eu não podia mais me esconder e eu não podia mais deixar de tomar essa decisão. Ou eu trabalhava na escola e ficava lá para sempre, ou eu ia me assumir como terapeuta, porque ficar nas duas coisas para mim não servia mais. Talvez para algumas pessoas, fazer duas coisas, trabalhar em dois empregos, funcione. Para mim não estava funcionando, porque eu não estava entregue no meu trabalho como terapeuta e eu não estava entregue no meu trabalho como professora, né? Eu já estava sentindo que o meu trabalho na escola não estava mais fluindo, não estava mais tendo aquele prazer em trabalhar, aquela motivação em estar ali na escola, em querer estar ali com as crianças, enfim, né? Eu não estava mais feliz, eu não queria mais isso para mim. E então, justamente naquele dia em que eu fui na imobiliária para alocar uma casa junto com a minha mãe, eu até falo sobre isso em algumas aulas, em alguns trabalhos que eu desenvolvo mais fortemente com os terapeutas e explico que até essa experiência de atender em casa não foi muito boa. Mas na época eu não tinha local, eu não tinha como fazer parceria, não existiam espaços holísticos, então eu vi uma oportunidade, já que nós teríamos que nos mudar para construir uma casa nova para minha mãe, do local onde a gente estava e ter que morar em outro lugar, então eu quis aproveitar para fazer um teste, né? Eu não tinha outro local para atender na época, não ser esse. E então eu decidi que eu ia atender, que eu ia trabalhar, que eu ia aproveitar esse espaço da casa para atuar como terapeuta. Só que eu ainda estava naquela indecisão, naquela insegurança de fica na escola, sai da escola, fica na escola, sai da escola, mesmo sentindo que eu não queria mais trabalhar como professora. E nesse momento é que aconteceu justamente esse acidente. E esse acidente, graças a Deus, não foi nada grave, foi uma batida de carro de frente numa moto, uma das pessoas que estava na moto, a menina que estava na moto machucou um pouco a perna, mas não foi nada grave também. Eu não me machuquei, minha mãe estava comigo também não. Estragou bastante o carro, estragou bastante a moto do rapaz e eu lembro que naquele dia eu comecei a pensar o que me prendia ainda na escola, por que eu ainda estava trabalhando como professora? E a resposta que veio era por causa do dinheiro, porque pelo menos eu tinha dinheiro para financiar meus cursos, para me programar, para fazer as coisas que eu queria, enfim. Mas eu não estava mais feliz ali. E naquela batida de carro de frente com a moto, eu tive essa certeza, é como se uma voz soprasse no meu ouvido. Sabe quando a intuição fala, você tem uma ideia, você tem uma inspiração e você fica esperando, esperando, esperando para tomar a decisão? Aí o universo vem, te dá uma chapuletada, como a gente diz aqui, ou seja, te dá uma cutucada para você tomar essa decisão. Porque eu estava só esperando, esperando, não sei porquê e não sei para quê. Eu lembro que o sinal maior que eu tive, de que eu tinha que ser terapeuta e que eu tinha que fazer aquilo que eu mais amava, foi que quando eu fui resolver a questão do conserto da moto e do conserto do carro, todo o meu salário do mês foi para pagar o conserto do carro e da moto. Aí eu pensei, o que adianta eu estar na escola só por dinheiro, se eu não estou feliz? Eu não era feliz mais na escola. E aí, nesse dia, eu tomei a decisão, acho que uma semana depois mais ou menos, eu conversei com as diretoras da escola e eu pedi para sair, para trabalhar só como terapeuta. E eu acho que uns dias depois, uma ou duas semanas depois, eu já tinha terminado o meu curso de Reiki, o mestrado, já ia poder dar curso, já ia poder expandir mais o meu trabalho. E aí eu te pergunto, e se eu não tivesse tomado aquela decisão lá em 2006, será que eu estaria aqui hoje conversando com você nesse vídeo? Provavelmente não, né? É muito possível que eu ainda estivesse em uma escola, atendendo as crianças, trabalhando com as crianças. Talvez, nem seria mais terapeuta, já teria desistido, porque aí o meu foco ia estar em outra coisa, e não naquilo que eu amo fazer, e eu ia ficar desmotivada, eu não ia estar feliz, e eu não sei se eu ia investir mais em ser terapeuta. E às vezes, os terapeutas falam muito para mim, né? Que as coisas não estão dando certo, não estão fluindo. E eu vejo que, em geral, primeira coisa, não confia em si, não confia no seu trabalho. Segunda coisa, não toma uma decisão. Não sabe o que que é direito. Às vezes, você só precisa tomar uma decisão, que o resto, o universo arranja para você. A decisão é, sim, eu vou fazer tudo para ter mais clientes. Sim, eu vou fazer tudo para a minha profissão de terapia holística dar certo. Eu lembro que quando eu terminei o último dia de trabalho na escola, quando eu botei o pé para fora da escola, eu falei, ok, agora eu vou fazer tudo que é possível, e até o impossível, se for preciso, para essa profissão de terapia holística dar certo para mim. Eu vou me empenhar, afinal, eu abri mão de um emprego, eu abri mão de uma carreira, eu abri mão do que eu estou estudando, eu abri mão de uma vida, que já fazia, acho que uns 5 ou 6 anos que eu atuava na escola, para ser terapeuta. Então, eu tenho que fazer esse negócio dar certo. Eu não vou brincar de ser terapeuta, eu não vou brincar com a sorte, eu vou fazer dar certo. E naquele dia, eu assinei um decreto comigo mesma, de que eu ia fazer as coisas darem certo. E não é que deu, né, gente? Hoje, eu não apenas estou aqui gravando vídeo com vocês, como eu ajudo terapeutas, eu tive espaço holístico, eu construí uma carreira incrível como terapeuta, eu fui e eu sou uma pessoa que, se eu quiser abrir a minha agenda, eu não dou conta de atender. E na época que eu atendia no presencial, eu tinha clientes todos os dias, quando eu tinha espaço, eu tinha movimento constante no meu espaço. E talvez você pense, tá, mas se dava tão certo o trabalho dela no espaço, por que ela fechou o espaço e hoje ela não está mais atendendo como terapeuta, né? Essa pergunta me fazem muito. Só que lá em 2014, 2015, eu recebi um novo chamado na minha vida, para que eu fosse para o mundo online, expandisse o meu trabalho e crescesse, né? Que fosse para grandes escalas o meu trabalho. E então eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu me mantinha pequena no meu espaço, sendo somente terapeuta, ou eu crescia, evoluía, ia para a internet, perdi o medo de gravar vídeo e impactava mais vidas ainda. Se hoje eu estivesse lá com aquela mentalidade de ser a professora da escola, da educação infantil, com certeza eu não teria mais de 50 e poucos mil fãs no meu canal no YouTube. Eu não teria uma lista de quase 20 mil pessoas, de pessoas que têm o seu e-mail registrado com a gente, que acompanha os meus conteúdos. Eu não teria, sei lá, quase 8 mil, 7, 8 mil seguidores no Instagram. Eu não teria quase 100 mil seguidores no Facebook. Ou seja, será que eu teria conseguido tudo o que eu consegui até hoje, conquistar tudo o que eu conquistei, se eu tivesse ficado lá na escola, lá atrás, não tivesse tomado aquela decisão? Então, eu vejo que tudo que empurra você para tomar uma decisão, mesmo que seja, às vezes, uma situação não muito legal, porque não foi legal bater o carro aquela vez para tomar uma decisão, mas eu vejo que tudo, tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida é uma benção. E hoje eu olho para trás e eu agradeço aquela batida de carro na esquina, porque foi aquela batida de carro que fez eu tomar a maior decisão e a mais importante da minha vida, como eu disse no início do vídeo. Então, eu quero inspirar você, nesse vídeo de hoje, a parar para sentir o que o seu coração quer de verdade. Você costuma ouvir sua intuição? Você costuma ter momentos de silêncio, de meditação, de parar, de acalmar? Momentos em que você fica disponível para você, sabe? Aquele momento em que você para o mundo para prestar atenção em você, no seu coração, em que você para de se distrair com tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas você olha para você, você cuida de você, você cuida do que você quer para você. Você tem feito isso? Porque se você não tem feito isso, eu quero te inspirar para que você faça isso. Eu contei a minha história como terapeuta, que eu sei que muitas pessoas que me seguem também querem ser ou são profissionais dessa área, mas talvez você não tenha nada a ver com isso, e da mesma forma eu quero te inspirar a tomar decisões melhores na vida. E essas decisões a gente só consegue tomar se a gente consegue ouvir o nosso coração, ouvir o que é essencial para nós e parar de ouvir os barulhos que tem aí fora, parar de ficar focado em tomar decisões de acordo com o que os outros querem que você faça. Quase 100% das vezes, quando você toma decisões pensando no que o outro achar melhor para você, você erra, porque não há nada ou ninguém que seja mais importante para tomar uma decisão na sua vida que não seja você mesmo. E você precisa aprender a ouvir você, as suas vontades, os seus desejos, o seu coração. Se lá atrás eu tivesse ouvido a minha família, eu nunca seria terapeuta. Eu seria uma concursada, estaria trabalhando na escola pelo resto da vida. E não teria todo esse movimento que eu tenho hoje na internet, não teria construído um espaço holístico, não seria empresária, que hoje é uma das coisas que eu mais amo fazer é empreender. Eu não teria provavelmente junto com meu marido aberto uma outra empresa, porque hoje eu tenho duas empresas, né? A minha empresa, que é a empresa que ajuda terapeutas holísticos e profissionais liberais a terem sucesso. E eu tenho uma outra empresa com ele, que é um mercado aqui em Gramado, que também é um sonho que ele realizou, mas que eu também faço parte desse sonho. Então eu não teria construído essa realidade com toda certeza. Por isso, olhe para o seu coração e veja, às vezes você está a uma decisão de fazer com que a sua vida se transforme completamente para muito melhor e que você consiga servir a vida e que você consiga verdadeiramente cumprir com o seu papel nesse mundo. Afinal, como diz o Bruno Gimenez, você é tudo o que você nasceu para ser ou você está sendo tudo o que dá para ser? E eu acho que para finalizar esse vídeo, essa frase é a frase que eu quero deixar como mensagem para você sentir, pensar, refletir e captar cada vez mais o que é essencial para você. Tá bom? Beijo no coração, amo você e até mais!